Fala meu povo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? E antes que você vem dizer, Titela, vá pra casa. Eu tô dentro de casa, tô na minha casa. E fala, Titela, e tu mora nessa moita, não interessa onde eu moro. Moro na sua casa, que eu moro na minha casa. E eu não tenho vontade de satisfação de eu moro, você é na moita, você é debaixo de uma caixa de papelão. Não interessa. Titela, vá pra casa, se o governador prorrogou mais 15 dias. Eu sei, eu tô dentro de casa. Eu vim só pegar o vento, ariar a mente, dar uma desopilada, ver as forças se balançando, os passarinhos cagando. Eu preciso ver movimento de movimento. Eu preciso olhar, gente. Para com isso. E o governador daqui tá aparecendo aquela propaganda da Casa Pio. 30, 60, 90, 120, 150, sem entrada, sem juros. Não aguento mais não, eu tô pra ficar doido. Então se você tiver um canto pra pegar um vento, pra dar uma desopilada aí pela sua casa, bote sua máscara, vá dar uma andada, respirar um ar puro. Assina, com responsabilidade. Não vá pro meio da rua não, por meio do encangamento de jeito não, porque você se arromba todinho. O Covid pega só no seu boga. Outra coisa, você fica dentro de casa, você fica prestando atenção em coisas que não é pra você prestar atenção. Por exemplo, eu tava observando, né, analisando. Eu não sei se vocês observaram isso, analisaram isso, mas o Fiofó, mano, o Fiofó... Porque no Brasil todo tem vários nomes. Por exemplo, aqui no Ceará é Fiofó, Botico, Carretel, Furico, Preguiado. Tem vários nomes. Eu também não vou estar dizendo os nomes, não. Procuro os nomes na cidade de vocês. Vocês sabiam que a melhor impressora do mundo é o Fiofó? Ah, Titela, por que tu tá dizendo isso? Porque você pode fazer o teste hoje, hoje vocês vão lembrar de mim. Você termina de fazer o serviço, principalmente se for o número 2. Você senta no vaso, você começa a passar papel, mas passa papel, vai passando. Enquanto você estiver passando papel, tá imprimindo. A tinta do cartucho não acaba de jeito nenhum. É você passando e imprimindo. Aí o povo, não, Titela, eu não faço isso não, porque eu lavo. Aí eu tenho as frescuras e não passo papel no meu Fiofó, na minha florzinha, não, porque eu faço é lavar. Eu tenho um chuveirinho, mas se você lava, eu quero é cegar se você não fizer. Você lava, passa três sabonetes, passa o que tiver, limpa as mãos, mas quando você termina, você tá dentro de casa sozinho, olha pra um lado, olha pro outro e vem, ó. Eu quero é cegar se você não fizer isso. Faz, porque todo mundo faz. É da curiosidade do ser humano. Só tem uma pessoa no mundo, no mundo todinho, que passa o papel no Fiofó aqui no traseiro e não traz pra frente pra olhar. Sabe quem é, né? O Severo, ó. Por quê? Porque ele tem um oi em cima do ombro. Quando ele passa aqui, ele já tá vendo aqui atrás, ó. Ele não precisa ter aí pra frente pra olhar. Aí você fica observando, fica observando, coloca o que não pode observar. É isso, por isso que eu vim a ariar a minha mente, sabe, dar uma refrescada, tô com a minha máscara. Não, gente, eu tô pra ficar doido.